Você quer ver qual foram as 10 cidades que mais choveram no Maranhão no mês de janeiro? Pois é, põe na tela aí meu amigo Cristian. Um levantamento realizado durante todo o mês de janeiro, foi possível identificar os 10 municípios que mais choveu no Maranhão durante o primeiro mês do ano de 2024. A maior parte dos municípios com grandes volumes de chuva foi na região sul do Maranhão. A medida é representada pelo total de chuva em milímetros. Em décimo lugar aparece São Luís, com 178,3 milímetros de chuva. Em nono lugar vem Barra do Corda, com aproximadamente 183 milímetros de chuva. Na sétima posição tem Bacabal, com 194,2. Na sexta posição vem Grajaú, com aproximadamente 197 milímetros. Na quinta posição vem Zé Doca, com aproximadamente 200 milímetros. Após Zé Doca tem Bela Vista do Maranhão, com 218 milímetros de chuva. Logo após vem Alto do Parnaíba, com 267,6 milímetros. Na terceira posição temos Carolina, com 311. Na segunda posição vem Imperatriz, com aproximadamente 312,6 milímetros. E a primeira posição é da cidade de Riachão, com 402,8 milímetros de chuva. O levantamento foi realizado pelo professor de Geografia Hilton Franco, em uma parceria com o Enquanto Isso no Maranhão. A cidade que mais choveu no Maranhão ultrapassou a marca dos 40 milímetros e fica na região do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Os dados são do Núcleo de Tecnologias do Maranhão.